De acordo com a Bíblia, quando um profeta profetizar algo, isso deve acontecer. Se não acontecer, o profeta é um mentiroso e nele não há verdade. Quando o profeta falar em nome do Senhor e a tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta, não o temerás. E é aí que percebemos a diferença entre uma profecia realmente divina com uma profecia humana. Apesar de João o Batista ser considerado o último profeta da nossa geração, Deus continua sim dando esse dom de profecias a seus servos, porque certamente o Senhor Deus não fará coisa nenhuma sem primeiro revelar os seus segredos ao seu servo. Nos dias atuais, muitos já não acreditam mais que Deus usa alguém para falar em forma de profecia, enquanto outros religiosos defendem que Deus usa sim os seus servos para revelar o seu povo. Acredite ou não, mas exerce sim casos de pessoas que previram o futuro e acertaram de maneira exata. E a pergunta é, seria essas profecias cumpridas um fato ou apenas coincidências? No ano de 2007, no mês de abril, ocupava o púlpito do Congresso Gideões esse eloquente pastor evangélico. Eu gostaria de saber na conclusão desta mensagem, quantos querem renovar o seu compromisso com o desafio com Deus esta manhã. O nome dele é Luiz Antônio Rodrigues da Luz. Durante a pregação, ele começa a falar sobre uma visão que teve da própria morte em uma catástrofe. Tive uma revelação extraordinária de Deus. O Espírito de Deus mostrou-me a minha família, mostrou-me a igreja, mostrou-me o mundo como um campo de guerra minado, onde vidas mortas, dilaceradas pelas forças de Satanás, eram enrolados, pastor Reuel, em um vólucro escuro e eram levados para um lugar que eu não enxergava, porque eu estava num lugar muito bom. Quando eu perguntei ao Senhor aonde eu estou, ele não me disse aonde eu estava, mas eu entendi o que era. E eu disse, eu quero ficar, disse, não, volta. Ainda tem muito trabalho para ser feito, ainda tem muita palavra profética para declarar. O pastor fala de uma mensagem em que recebeu enquanto dormia. Fui deitar-me e não dormi. O Senhor me arrebatou em espírito. Eu vi coisas que julguei que nunca poderia ter visto. Eu tive uma visão tão linda das coisas celestiais. Mas nesta visão de arrebatamento que eu tive, o Senhor me levou e me mostrou duas situações distintas. Eu vi dezenas e centenas de pessoas mortas, enroladas em alguma coisa que eu não consegui discernir, que eram levadas para um lugar estranho e escuro. Para os fiéis, acreditam sim que o pastor de fato previu o desastre e sua própria morte. E pasmem, a profecia se cumpriu três meses depois, em julho de 2007, com a tragédia do voo 3054 da TAM. Heloís Antônio Rodrigues foi o pastor que morreu junto com outros 186 passageiros nesse acidente aéreo. Sua esposa conta como foi o sonho do pastor. Um dos seus melhores amigos, o então pastor Evandro Santos, garante que Luiz Antônio teve uma experiência sobrenatural. Dias antes dele partir, Evandro Santos conversou com Luiz Antônio, que disse ter convicção que Deus iria levar, conforme ouvimos no áudio. Durante os dias que eu passei ali, meus amados, alguns cultos que nós participamos ali, terminam uma hora, duas horas da manhã. E no dia que eu me despedi dele, no sábado, ele me chamou, olhou para mim e disse, companheiro, eu estou muito decepcionado com as coisas que vêm acontecendo, com esses homens com um coração perverso. Eu estou triste e essa tristeza vai me esmagar. E ele disse, eu quero que o Senhor me leve embora. Meus amados, aquele homem tinha uma ciência tão grande de que ia partir para a eternidade, de que o Senhor haveria de recolhê-lo. Tudo o que o pastor disse naquele dia tem importância maior após se cumprir com exatidão. Tive uma revelação extraordinária de Deus. O Espírito de Deus mostrou-me a minha família, mostrou-me a igreja, mostrou-me o mundo como um campo de guerra minado, onde vidas mortas, dilaceradas pelas forças de Satanás, eram enrolados, pastor Reuel, em um vólucro escuro e eram levados para um lugar que eu não enxergava, porque eu estava num lugar muito bom. Apesar que os sociólogos se recusam a acreditar na possibilidade de uma visão, e preferem opinar que essa situação de catástrofe é fato comum em pregações, nesse caso, nada abala a fé dos fiéis. Eles estão certos de que o pastor Luiz teve uma visão que se confirmou tempo depois, com sua morte aos 43 anos de idade. Mas isso foi realmente uma visão profética, ou apenas mera coincidência? Quando um servo é usado pelo Senhor e entrega uma profecia a alguém, essa profecia tem o objetivo de fazer as pessoas passarem a crer que Deus o falou e seu nome seja glorificado. É isso mesmo, o nome do Senhor Deus deve ser glorificado nos milagres e nas revelações, por isso é importante analisar se a profecia vem mesmo de Deus ou é fruto imaginário do suposto profeta.